Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje vamos falar sobre os meus preparativos para o dia das mães, gente. Eu falo aqui o dia das mães, mas com certeza esse kit que eu vou mostrar aqui vai fazer parte aí por um bom tempo entre as opções de presentes aqui para as minhas clientes, gente. Já fazia um tempo eu estava muito, assim, já cansada dos kits nas caixas, nas caixinhas com visor, nas caixinhas de acetato, maletinha, né? Já estava meio que batido aqui para mim, eu queria novidades para as minhas clientes. Eu procurei, gente, lá no site da Shein, no aplicativo, e consegui muitas coisinhas aqui que eu vou trazer para vocês, tá? Espero que vocês gostem, né? São kits que eu estou fazendo aqui já como preparativo, né? Para o dia das mães, ainda não ofereci para as minhas clientes, vou oferecer, né? Vou ver qual que vai ser a reação aí do meu público. Mas bora contar o que eu comprei, como é que eu fiz ou deixei de fazer. Vou começar aqui, gente, falando sobre as sacolinhas que eu comprei, ó. Elas são assim, elas vêm embaladinhas aqui dentro desse plástico, tá? Elas são assim, ó. Olha que lindeza, gente. Transparentes. Eu fiquei com muito medo na hora de que quando chegasse não coubesse nada, né? Ou que a qualidade não fosse boa. Mas, gente, é super grossinha. Tem um botãozinho aqui, ó, que dá para fechar. Maravilhosa, gente, ó. Bem grossinha mesmo. Comprei transparente, gente, porque tem um propósito, né? Como vocês viram aí no vídeo, tem um propósito todo especial. Mas se você quiser fazer um outro propósito dessa sacolinha, gente, também dá super certo. Ela é bem linda e prática, né, gente? Diferente aí das caixas, né, de divisor, tudo. Não tem nem o que montar. Só coloca o produtinho aqui, ó. E já era. Já está pronto o presente. E bem, né, bonitinho. Deixa eu dar uma olhada aqui quanto que eu paguei, gente. Que eu anotei tudo aqui no caderno, ó. Vem quatro sacolas, tá? Por R$15,50. A gente tem que visualizar bem esses valores pra quando for fazer o kit, né, pra cliente, tá? Colocando o valor aí em cima pra cobrar isso daqui, né? Porque realmente é uma sacola bem bonitinha, mas tem seu custo. E esse custo a gente tem que repassar aí no kit. Então não esqueçam disso, tá? Comprei também, gente, flores artificiais. Vocês vão amar, gente. Eu adorei. Olha só. Comprei essas aqui, ó. Vem várias cores sortidas. Ó, rosinha, branca. Elas têm uma qualidade muito boa, gente. Nesse saquinho vem 50 unidades. Ela não tem cabo, tá? São sem cabinho mesmo. Atrás é assim, ó. Mas dá super certo, gente. Porque geralmente nos kits a gente quase não precisa de cabo, né? É mais o enfeitinho mesmo da flor. Vem várias, várias cores, ó. Rosinha. Achei a qualidade muito boa, gente. Muito boa mesmo. É que no vídeo não tá dando pra ver. Eu desliguei o ring light porque... Eu vou mostrar a sacolinha com o LED pra vocês, né? E aqui esse cômodo que eu uso pra fazer os vídeos, ele é bem iluminado, né? Tem uma janela gigante aqui e eu tentei deixar o mais escuro possível. Por isso vocês não vão ver os detalhes. Mas comprem, confiem, porque as florzinhas são lindinhas, gente. Bem lindas mesmo. Várias cores. Muita qualidade, gente. Eu adorei, ó. Muito graciosas. Aqui vem cinquenta. Nesse saquinho eu paguei, deixa eu ver aqui, treze reais e quatro centavos, gente. Por cinquenta botõezinhos aqui de flores. Vale super a pena, né? Geralmente a gente usa só uma florzinha dessa para um kit, né? Então vamos calcular aí cinquenta kits. Compensa, né? Gostei bastante dessa escolha aqui que eu fiz. E lá na Shein tem opções com mais flores ainda. Eu vi com sessenta flores. Depende aí pesquisar. Peguei, gente, essa daqui também. Olha, olha como ela é linda. Essa aqui é a mais cara. Parece real, né, gente? Parece de verdade. Né? Não parece de tecido não artificial, não. Olha que lindeza. Essa daqui, gente, eu paguei mais caro nela, tá? Porque ela é bem mais trabalhadinha, né? Ela realmente parece de verdade. Então, o valor foi um pouquinho mais elevado. Vem cinco botõezinhos dessa aqui nesse saquinho. E eu paguei nessa daqui. Foi seis e cinquenta e dois nesse saquinho com cinco peças de rosa, tá? Vem cinco nessa. Essa aqui, gente, eu vou estar usando pra kits mais tops, né? Igual esse, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, essa aqui é a especial, né? Pra colocar em kits bem especiais mesmo. Adorei, gente. Mas não se esqueçam, né? Que quando a gente faz essas aquisições aqui, a gente tem que calcular isso no valor final do kit e repassar para os nossos clientes. Mas adorei, gente. Com certeza vou usar aqui nos kits mais tops. E, gente, a cerejinha do bolo desse vídeo são os LEDs, gente. Eles vêm assim, ó. Todos embaladinhos. E super bem embaladinhos, tá, gente? Eu fiquei com medo de que quando chegasse não funcionasse, né, direito, mas realmente funcionou. Eles vêm todos embaladinhos. Vou mostrar aqui pra vocês como eles vêm. Eles vêm assim, ó. Naquele plasticozinho, aí vem a fonte com duas baterias, tá? E vem esse negocinho aqui que você tira quando você for usar. O LED em si vem, esse cordãozinho, ele vem todo enrolado. Você tem que desenrolar com cuidado, tá? Pra não arrebentar aí seu LED. E aí, gente, é super fácil. É só partir pro abraço, né, praticamente. Porque é só desenrolar isso daqui e colocar aí na sua caixa, né, com visor, na sua caixa de acetato, na sua maletinha de acetato. Eu vou usar na minha sacolinha aqui, gente, que eu comprei. E vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Lembrando, gente, que aqui a iluminação tá bem grande, tá? Tá de dia. E esse kit, quando for à noite, com certeza, ele chama bastante atenção, né? Mas eu vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês como é que fica. Vou pegar os dois aqui que eu já fiz. E vai ficar assim, gente. O que é que vocês acharam? Só assim, né, já tá bem lindinha a sacolinha. Uma lembrancinha perfeita, né? Adorei. Aqui eu coloquei a seda embaixo, seda vermelha. Mas se você não quiser, nem precisa, gente. Porque eu fiz um outro kit aqui, rosinha, com hidratante também da abelha rainha. E funcionou super bem. Ficou lindo, do mesmo jeito. Eu fiz lacinho também, que depois eu vou tá colocando aqui nas alças, tá? Porque aqui já fica muita informação, né? E eu quero que apareça a minha rosa lindona aqui. Então depois eu vou colocar o lacinho aqui em cima, né? Pra dar um charme a mais. E vai ficar um presente bem completo, gente. Vou ligar aqui o LED pra vocês verem. O LED eu deixo atrás do sabonete, tá? Pra não... Pra não ficar aparecendo. E olhem só, gente. Olha o efeito que deixa no presente, né? Realmente um diferencial. Aí eu gostei bastante. Comentem aí o que é que vocês acharam. Olhem, gente. Eu gostei demais. Vou tá divulgando. As minhas clientes nem sabem, né? Que eu vou oferecer esse tipo de produto. Mas eu tô bem ansiosa aí pra ver a reação delas. Pra ver quem vai já encomendar. Tô bem ansiosa. Vou mostrar o outro que eu fiz aqui pra vocês no tom de rosinha. Deixa eu desligar aqui pra não gastar o LED do cliente, né, gente? Ai, eu tô bem ansiosa com esse kit, gente. Eu gostei bastante. Comentem aí o que é que vocês acharam. Eu comprei tudo pela Shen, tá, gente? O LED eu paguei R$4,10 em cada LED, né? Tem de vários tamanhos o cordãozinho ali do LED. Mas eu peguei no tamanho de 1 metro. Que é o valor mais baratinho que tem lá na Shen, tá? Pelo menos o que eu achei, né? Fiz esse daqui também, gente. Ó, todo rosinha. Aqui eu vou tá dando uma arrumada depois, tá, gente? Porque eu fiz meio que rápido aí pra mostrar pra vocês. Tá vendo que nesse eu não coloquei nem seda. Coloquei um lacinho menor aí com uma fitinha menor. A florzinha lá que eu comprei, sabonetinhos da linha Encanto da Avon. E esse aqui, gente, que é o hidratante corporal de manteiga de karité e rosas da Abelha Rainha. Super bonitinho, né? Vou abaixar aqui meu LED pra arrumar bonitinho. E vou ligar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente, ligadinho. Olha que lindeza. Eu gostei demais, gente. Achei algo diferente. Realmente, do jeito que eu queria oferecer pras minhas clientes, né? Algo diferente que impressionasse aí, né? Então, eu gostei bastante. Achei bem diferentão mesmo. Bem minha cara, né? Sou meia doida, né, gente? Só invento moda. Gostei pra caramba, gente. Achei que ficou super delicado, né? Super bonitinho. E já pensou se a pessoa for dar esse presente à noite também? Em qualquer ocasião, né? Vai encontrar aí com a namorada, quer impressionar, um jantar, né? Já pensou? Olha que lindeza chegar assim, ó. Oferecer pra namorada. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Ai, eu amei demais. Comentem aí o que é que vocês acharam. Eu gostei muito mesmo, gente. Esse foi o assuntinho do dia aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça, gente, de se inscrever, ativar o sininho. Eu vivo lançando moda, eu vivo trazendo assuntos doidos aí. E você assim, né, ativando o sininho, não perde nenhum dos meus assuntos aqui no canal. Não se esqueça de deixar seu like, sua curtida aqui para a Cris. Eu vou deixar o link de todos esses produtinhos aí que eu comprei na Shein, que eu usei pra fazer esses kits. Eu vou deixar lá no meu Instagram, tá? Vocês aproveitam lá, dá uma força pra Cris e me segue lá no Insta. Está pra chegar mais produtinhos aí que eu comprei, né, pra fazer mais kits. Esses mais normazinhos, né, na caixinha de acetato, né, com visor. Então, ativa o sininho que eu vou trazer mais lembrancinhas muito em breve aqui pra vocês. Vocês que me acompanharam nesse vídeo até aqui, o meu muito obrigada. Compartilha esse vídeo aí com mais representantes, mais revendedoras, pra ajudar elas terem mais ideias aí pras suas clientes. Um beijo grande e até o próximo, galera!